E agora se concentra, para e pensa porque meu comum não chega Não tenhas ilusão porque esse truque aqui não pega Te dar o que eu não posso, comigo aqui é negra Se tiveres aborrecida, fala comigo que eu te levo até a saída Tenho que admitir, que o meu bolso não consegue te assumir Se tiveres aborrecida, fala comigo que eu te levo até a saída Tenho que admitir, que o meu bolso não consegue te assumir Eu já falo um pouco e penso no que você quer Não tenho muita dita e nem trabalho não me deu Você nem era assim, se os maus costumes não são teu Querendo que não podes, eu que o velho não te deu, não deu Mesmo o gatinho ando, vais cortar a tua meta Nuda, vai com calma, nem preciso ter expressa E hoje só lutamos pra meter que não na mesa Isso não é moleza, só espero que me entreguem Se tiveres aborrecida, fala comigo que eu te levo até a saída Tenho que admitir, que o meu bolso não consegue te assumir Se tiveres aborrecida, fala comigo que eu te levo até a saída Tenho que admitir, que o meu bolso não consegue te assumir Me merece concentrar Pare e pensa, porque o meu combo não chega Não tenhas ilusão, porque esse truque aqui não pega Te dar o que eu não posso comigo aqui é nega Gato Record, aqui fazemos bem Me merece Se inscreva no canal.